O acidente foi na BR-491, próximo a São Sebastião do Paraíso. O motorista do caminhão capotou. Segundo os bombeiros, um guindaste que passava pelo local ajudou na ação, já que o resgate foi complexo. O motorista foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado pelo SAMU para a Santa Casa. Na MGC-491, próximo ao Fenas, outro acidente. Segundo os bombeiros, um motociclista de 30 anos bateu na traseira de um caminhão. Ele morreu no local. O motociclista era da cidade de Areado. Ainda na MGC-491, em Paraguaçu, um veículo bateu de frente com uma carreta. O motorista do veículo, um homem de 48 anos, e a passageira, uma mulher de 43 anos, ficaram presos às ferragens. Segundo os bombeiros, o motorista não resistiu e morreu no local. A passageira foi resgatada com diversos ferimentos e foi encaminhada ao hospital de Alfenas. As causas do acidente serão apuradas.